E aí pessoal do YouTube, vamos voltando aí com mais um vídeo para vocês, aí depois do atraso aí galera, tô meio gripado aí, né, não tô conseguindo fazer vídeos com o drone, final de semana, né, tá atrasando tudo aí os vídeos de cofre, de drone, de plantas, enfim galera, né, Se você quer novo aí, se puder se inscrever aí, ajudar o Paraibano a chegar aos semi-inscritos, fazer com que eu ganhe lá aquela plaquinha do YouTube, eu vou agradecer, certo, comente que eu vou estar respondendo os comentários, compartilha esse vídeo nas redes sociais, deixa o like pessoal, que é muito importante para que o canal cresça, para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais e mais pessoas, Sejam bem-vindos ao meu simples um vídeo canal, né, como vocês estão vendo aqui, ó, chegou o dia aí da minha mãe, né, seria no dia 15 de junho, hoje já é 22, é? É, acho que hoje é 22, hoje é 22, é, exatamente, que hoje é terça-feira, 22, quinta já é o São João, então ela, é, quinta-feira já é São João, então ela, cadê a tesoura aí lá, lá, então ela vai abrir aí para ver quanto é que tem galera, Mostrando aqui que o último mês dela deu 354 reais, pode abrir aí, isso, pode abrir, é, para quem não sabe aí, enquanto ela vai abrindo aí, pessoal, você que é novo aí, né, tem 8 pessoas aqui, tentando juntar aí, inventamos aí um pequeno projeto aí de juntar, é, 8 pessoas juntando dinheiro, né, durante 12 meses, certo? Começou no dia 3, pessoal, do mês de setembro do ano passado, aí de 4 em 4 dias, pode ir abrindo, de 4 em 4 dias, a gente vai diferenciando, é, a data de um para o outro, certo? Que é a minha sobrinha que tá colocando a mão aqui, quer falar, Lavinha? Aí, o que acontece galera, de 4 em 4 dias, eu venho abrindo os cofres aqui, que dá um mês, a diferença de um para o outro é a cada 4 dias, a gente abre e conta para ver quanto que tem, durante um ano É, e vamos ver o que nós, vamos comprar, né, que é esse dinheiro aí, esse dinheirinho aí, sofrido aí, suado Tá aí, ó, pode despejar aqui, a senhora Tá aqui na caixinha, vamos olhar, né? Despeja aí, vamos contar para ver quanto é que tem É, mamão, amor, tire É, tira Me fica, olha Veja aí, se tem mais alguma coisa Tem, tinha Enquanto isso, eu vou colocando já para cá, as maiores, galera É, não, tem mais nada Tem mais nada não, né? Adivinha É, coloque aí Minha filha quer contar também, é, mamão? Separa de 2 a senhora Boa, já de 20 É, ó 20 40 60 80 Não, quero ficar com a minha avó 100 Tem mais 2 aí 120 Aqui 140 160 180, galera, ó 180, tem mais alguma de 20? Tem não Não tem 180 190 200 Vocês percebem que não tem nota de 50 nem de 100, galera É muito difícil, viu? Tem de 2, de 10 De 20 para baixo É 200 ali, ó 210 220 230 240 Ó 250 250 250 250 250 250 250 260 270 270 275 D 275 280 280 R$ 285 R$ 290 R$ 295 R$ 300 R$ 300 aqui Vamos olhar no de dois, né? Aí lá vai, ó 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 22 24 26 Depois de 26, mais dois Sabe? 28 30 É, 330 32 34 36 38 40 40 42 44 46 48 350, galera aqui 352 54 56 58 60 60 Peraí 62 64 66 66 68 70 370, galera Mais 72 74 76 376 376 376 376 376, galera E o que acontece depois disso? A gente vem Vou anotar aqui eu mesmo 376 Não, aqui 376 376 Galera Ou seja De 354 Para 76 Dá quanto? Dá 54 64 74 22 Reais, galera Foi o que ela conseguiu juntar aí Do mês passado Para isso E mais com atraso, viu? Cada dia que se passa Está ficando mais difícil, galera De juntar Para quem é novo aí no canal Viram que tinha moedas, né? As moedas já foram trocadas Pessoal, no mercado Aí, como eu digo para vocês, ó Depois que a gente conta O dinheiro volta Para aí Olha aí Volta para a caixinha Depois, o que acontece? A gente fecha Aqui assim, ó Espera aí, viu? Fecha Aí aqui passa a fita novamente, né? A fita durex Certo? E aí quando for no dia No dia 15 de julho, ó De 15 do sete Se Deus quiser e permitir A gente vem aqui Abre E conta para ver Quanto tem novamente, é E como eu falei para vocês Notas de 50, hein? Tem muito aí? Notas, ela tem Quantos anos ela tem? 5 anos, pessoal Lá, Vinha Não tem de 100 nem de 50 Porque é muito difícil, viu, galera? De colocar aí de 20 Aí já tem poucas É difícil, é Muito difícil Certo? Então a gente vai ficando por aqui, galera Agradecendo a vocês aí Se inscreva mais uma vez aí no canal Ajuda o paraibano A gente chegar aos 100 mil inscritos Se vocês puderem Comenta que eu vou estar respondendo Todos os comentários, né? Fiquem todos com Deus e Uma boa tarde Boa tarde Que a gente está gravando a tarde Boa noite Deus abençoe a todos É isso aí, galera Deus abençoe a todos vocês E se Ele permitir, né? Nos encontramos aí no próximo vídeo Daqui a um mês Se quiser No dia 20 No dia 15 15, né? Toda vez eu Hoje é 22 Hoje é 22 Dia 15 do sete, pessoal De julho Certo? Vou deixar uns links aqui, galera Dos canais parceiros aí embaixo Do canal Henrique Aí o Modo Fácil Marcos O canal Marcos Ativa Fábio O canal Fábio Tube O primo de Henrique O cabeleireiro aí De Jair Está aí embaixo também De Jair De Jair Né? José Não, o nome não é De Jair Que é cabelo, né? Cabeleireiro O João Marcos Super JMK Certo? Lá de Rio Grande do Norte E o do menino aqui O conterrâneo aqui José Wilke As Aventuras da Rua de Baixo O link dos canais Estão aqui embaixo, pessoal Se vocês puderem Estar indo lá Conferindo lá Os canais deles Nós agradecemos Um forte abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo, galera Boa tarde Deus abençoe a todos E valeu a todos O link dos canais Estão aqui embaixo Na descrição deles Se inscrevam lá Também Dê uma força lá Beleza? Obrigado a todos E até lá Tchau, gente Fique todos com Deus Até o próximo vídeo Deus quiser